E nós nessa noite não estamos aqui, segundo a carne, porque a sua carne não queria estar aqui, estava chovendo na hora de vir para a igreja, você tinha todo motivo para ficar em casa, e a carne dizia, não, eu estou cansado, foi o maior março hoje, foi muito quente, e as irmãs podiam dizer assim, eu trabalhei o sábado limpando a casa, e veio um vento desse e sujou, desmanchou todo o meu serviço, então eu vou ficar aqui, e eu vou começar a organizar a casa, aí era vontade da carne, mas não, você quebrou essas vontades, você quebrou um ciclo, e você falou, hoje é dia de adorar, e eu vou adorar, hoje é dia de ir para a igreja, e eu vou para a igreja, hoje é dia de comunhão, e eu vou para a comunhão, porque aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, por isso eu te ouvo, capta o que Deus está falando aqui, sem nunca me cansar, aí você pode dizer sim, como Paulo diz, não mais vivo, Aí Cristo vive em mim, Pois alto vou voar, Aleluia, Aleluia, Aleluia,